Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. Dia 28 de junho, eu quero meditar com você. Mateus capítulo 8, versículo de 23 a 27. Naquele tempo Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram dizendo. Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu. Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar. E fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam. Quem é este? Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da Salvação. Os discípulos estão diante de uma tempestade. Assim como muitas vezes você, na sua vida, teve que enfrentar tempestades. Ou talvez você hoje esteja enfrentando uma grande tempestade. Quem de nós nunca enfrentou uma tempestade? A tempestade, ela vem para agitar a nossa vida, né? Estamos às vezes com a vida tranquila, está tudo dando certo. De repente vem algo que nos desestabiliza. A tempestade é algo que sempre agita a nossa vida. Os apóstolos, os discípulos estavam naquela barca. De repente, aquela barca foi agitada pela tempestade. Então, às vezes tudo está indo bem e basta uma enfermidade para tudo, para a sua vida ser agitada. Uma enfermidade com você, uma enfermidade com alguém da sua família. É alguém que de repente é hospitalizado e já te deixa preocupado, preocupada. Às vezes acontece algo no casamento que agita a tua vida. De repente é um desemprego, de repente é uma situação financeira. Quantas tempestades. Agora, às vezes a gente olha a tempestade como algo somente negativo. E é bom a gente entender que a tempestade não é só negativa. Porque muitas vezes, ou a maioria das vezes, a tempestade nos traz ensinamentos. É verdade, não é? É verdade, não é que você aprende com a tempestade. Sofrimentos que você sofreu lá atrás, te trouxeram ensinamentos para o dia de hoje. Sofrimentos que nos deixam mais fortes. Então veja, a tempestade, o sofrimento, as tribulações te trazem ensinamentos. Elas te deixam mais fortes. Ela prova a sua fé. Então não é tão negativo assim. Agora, a pergunta que eu e você temos que fazer é, diante da tempestade, qual postura eu vou tomar? Existem duas posturas que você pode tomar na hora da tempestade. Então preste atenção, você que está passando por uma tempestade hoje, preste atenção no que eu vou lhe dizer. E se você hoje não está passando pela tempestade, você vai passar. Duas posturas a gente pode tomar na hora da tempestade. A primeira, e é a que os apóstolos estavam tomando, os discípulos estavam tomando, é o medo. Jesus respondeu, por que tendes tanto medo? Olha que interessante, por que tendes tanto medo? E não era um medinho não, era tanto medo. Por que tendes tanto medo? Medo, homens fracos na fé. A primeira atitude que nós podemos ter na hora da tempestade é o medo. Então se vem uma realidade, uma tempestade na sua vida financeira, você fica com medo. Medo de não conseguir sustentar teus filhos, medo de não conseguir pagar a conta, medo de tantas realidades. Medo de ser despejado, medo de ficar desempregado. Acontece uma situação no teu casamento, medo do casamento acabar, medo disso, medo de ser traído, medo de ficar sozinho, medo disso, medo daquilo. Uma pessoa está hospitalizada no hospital e aí vem o medo, o medo de perder, o medo da morte. Veja, diante da tempestade você pode, a atitude que você pode ter é a atitude do medo. E o medo é oposto à fé. É por isso que Jesus está dizendo, homens fracos na fé, quem tem medo, tem pouca fé. Quem tem medo é fraco na fé. O medo nos cega. O medo fazia com que aqueles discípulos não vissem que na barca estava Jesus. O medo, o medo destrói você. Então essa é a primeira atitude que você pode ter diante da tempestade, o medo. Qual é a segunda atitude que eu posso ter na hora da tempestade? A paz. Jesus, porém, dormia. Veja, Jesus está em paz. E é essa atitude que nós deveríamos estar. Aqueles discípulos deviam olhar para Jesus e falar, olha, a tempestade é grande, mas o nosso mestre está em paz. Vamos ficar em paz. Ele está aqui conosco. Diante da tempestade, eu posso ficar em paz. E por que fico em paz mesmo com tudo agitado à minha volta? Porque Jesus está no meu barco. Por que ficar em paz diante das tempestades que me agitam? Porque tudo está nas mãos dele. Ele tem o controle de tudo. Veja que Jesus levanta, pede para o mar acalmar e o mar acalma. Isto mostra que Jesus tem o controle de tudo. Ei, fique em paz. Qual que você vai escolher? Medo ou a paz? É claro que eu te aconselho a não dar espaço ao medo no teu coração. Diante da tempestade que você está vivendo, não tenha medo. Deixa que o teu coração tenha paz. E a paz vem de onde? A paz vem do Senhor que está dentro do seu barco. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.